Fala minha gente! Começando mais um vídeo pra vocês e hoje é o nosso primeiro vídeo de Diário da Reforma. Super animado! Peraí, bora fazer um mais animadinho em nome do Senhor! E hoje é o nosso primeiro vídeo de... Diário da Reforma! Eu acho que assim como a gente, vocês devem estar aí super ansiosos pra que a gente comece logo a mostrar. A gente também, minha gente. É isso, a gente tá muito ansiosos pra que tudo comece a andar e a funcionar, beleza? Então a gente trouxe o primeiro vídeo, nós estamos começando por aqui. Eu espero muito que vocês gostem, então dê já! Deixa muito, muito like e se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos que vai vir muita coisa legal por aí, minha gente. E nós gravamos o tour antes de começar a reforma lá na casa. E a gente já foi lá, já gravou, já estamos em casa e vamos deixar aí passando pra vocês, tá bom? Então, bora lá! Minha gente, e essa aqui é a casa que a gente vai morar futuramente. A gente pretende morar mais rápido que possível, né mozinha? Porque fica aqui em Santa Rita, que fica próximo a loja. Como você já sabe, né, que a gente mora de uma pessoa, mas essa loja é aqui em Santa Rita. Então a gente quer vir morar aqui em Santa Rita porque vai ficar bem melhor pra gente. Isso aqui é a corredor de Mousy. Isso aqui é encomenda de pet que chegou aqui, ó. Já a gente tá colocando algumas telhas aqui e a casa tá sendo toda reformada aqui. Só pra vocês... Não mora ninguém aqui, a gente tá reformada. É, tá desocupada. A gente vai mostrar pra vocês como tá, pra depois vocês verão depois de como vai ficar. Isso aqui é o terraço, tá minha gente, da casa. E a gente agora tá entrando aqui, ó. A gente já não tinha vindo aqui. Já começaram tudo, mas a gente não tinha vindo. Já começaram quebra-quebra por aqui, ó. Ó. Ó, tudo isso aqui, minha gente, era cerâmica. Que tá tirando porque a gente vai trocar... Para. Que tá tirando porque a gente vai trocar todas as cerâmicas. E também todo... É reboco e fala, amor. É reboco. Tá tirando porque era muito velho. Ó, esse aqui é reboco daquelas casas antigas, sabe? Que a casa antiga, o pessoal colocava barro também na mistura. Aí tá tirando pra fazer todo o cimento. Vamos ver se tá aqui. É aqui, ainda tá intacta a cerâmica. Ó, é aqui também a gente vai mexer na estrutura da casa. A gente vai subir um pouco mais a casa pra ficar um pouco mais alta, tá vendo? Ó, também a gente tá colocando todo o reboco da casa inteiro. Por causa dessas coisas assim, ó. Infiltração, golfe e a gente quer tudo novo. Pra ficar com a cara do nosso apartamento, né? Que é misericórdia. É, exatamente. E agora, minha gente, vai começar um diáriozinho, né? Diário da obra, é, da reforma. É, obra, reforma, que dá. Vamos lá. Já tirou essa pia aqui, era da cozinha. Não dá mais. É, aqui é mais um quarto. A gente sai de um quarto. Isso, aqui já é outro quarto. Tem infiltração até nas cerâmicas, ó. É, não, mas aqui é goteira, eu acho. Olha, mas... Molhou. Gente, a piora não é fácil, né? Ó, reboco aqui. Eita, gota. Olha aqui, minha gente, como era a cerâmica. A cerâmica pequenininha, antiga. Mas, se Deus quiser, vai ser tudo... Ai, meu Deus do céu. Só tô... Assim, só em trocar a cerâmica dessa casa e rebocar tudo, vocês vão ver como vai ficar outra coisa. Mas, olha só. Vai ficar tudo do nosso jeito, né, Muzi? É, minha amiga. A transformação dessa casa aqui vai ser grande, viu? Aqui é um quintal, a gente não vai abrir, não. Pra não... Se quiser fazer doação, de dinheiro, de economia... Já estamos, já estamos aceitando parcerias, lojas de construção, pra fazer parceria, viu? A gente não é daquele povo que fica fazendo... A linha de... A gente precisa, de um milho, de... A gente é um milho e precisa. Você tiver que ir em casa, que você reformou, sobrou pó, de dar... Sobrou areia, tijolo, pode ir falar da boca. Porque aqui vai ser babado, viu? Pode doar, a gente aceita, viu? Bota aí minha conta. Sem corpo mole mesmo, pode chamar aqui, a gente já negocia. Ó, aqui vai ser a parte da cozinha, aquela pia era aqui, mostra aqui quando estamos, viu? O poder disse que achou até escorpião aqui. E a gente, pra quem não sabe, isso aqui é a casa que moço morou a vida dele, viu? É, essa casa aqui é a casa onde eu cresci, de criança até sair pra casar, entendeu? Então, aí aqui é a casa dele, ele tinha alugado, aí desalugou, e a gente vai morar. A gente vai explicar meio que pra vocês depois, é, por que que a gente tá fazendo isso, beleza? Então é isso, meu povo, como vocês estão vendo aqui, a casa... Eu acho que eu quero no final. Não, agora não. Não, tá. Quer mostrar? É, eu queria mostrar. Bora mostrar. Depois tu faz um vídeo sem falar, só assim, entrando... Vai, abre aí embaixo. Vê se depois faz um vídeo sem falar, que eu tô entrando na casa. Ó, meu povo. Ui. Aqui é o quintal. Aqui tem uma areazinha de serviço, tá vendo? E aqui é o quintal. Já tem bastante entulho aqui no quintal, porque esse quintal aqui vai ter uma reforma que o pedreiro, ele vai nivelar o quintal, pra ter caída de água, entendeu? Aí é o quintal, e é isso. E eu sei que vocês vão perguntar o que a gente vai fazer com o apartamento, mas, assim, a gente vai separar um vídeo só, né, moço, pra explicar tudo isso em relação ao apartamento, em relação à casa e tudo mais. Minha gente, agora eu vou fazer um takezinho aqui, bem rápido, mostrando os detalhes da casa, só pra vocês verem como é que tá antes. Porque, como a gente vai dar continuidade aqui a um diário de reforma, não sei, mas aí é bom que vocês vejam antes, pra vocês irem acompanhando depois. Dá até pra gente mesmo, porque a gente quer ver, tipo, a evolução de como era antes de como vai ficar, né? Isso aí. Então, partiu. Tchau. 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 o que vocês acharam mandem dicas para gente enfim comenta só comenta aqui porque a gente quer saber a opinião de vocês deixa o teu like se você deixar o like aqui eu prometo que o próximo vídeo vai sair já na próxima semana beleza então clica no gostei para acompanhar se inscreve no canal o nosso Instagram tá passando aqui ó se tu tem que seguir a gente no Instagram porque lá a gente posta tempo real né Muzica é posta as coisas mais assim mais rápido é então o que tá acontecendo a gente já tá postando por lá beleza então não esquece segue a gente no Instagram e clica no gostei e se inscreve beleza e é isso um super beijo fiquem com Deus e tchau E aí 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 Tchau. Tchau.